Olá, queridos filhos e filhas de fé. Muitas pessoas me perguntam o que fazer para agradar seu Zé Pelimbra. Que tipo de oferenda nós podemos dar a ele? Hoje, de maneira especial, eu fiz um prato típico do Nordeste. Eu fiz uma carne de bode para seu Zé Pelimbra. Seu Zé Pelimbra vem em diversas correntes. Na corrente das almas, na corrente dos malandros, que é uma linha própria, na corrente dos exus e também na corrente dos baianos. Hoje, eu estou oferendando seu Zé Pelimbra na linha dos baianos. Por isso, a vela amarela. Essa simpatia, esse agradecimento, essa oferenda pode ser feita dentro da sua casa. A vela pode ficar dentro da sua casa. A oferenda também. E pode ser feita a qualquer dia da semana ou qualquer fase da lua. Vitor, vem mais perto aqui para o qual for feito. Olha aqui, gente. Eu firmei uma vela amarela. Preparei a carne e coloquei a carne aqui. No mesmo recipiente que está a vela. Aqui embaixo tem uma folha que eu escrevi os meus pedidos. Escrevi os meus pedidos. Os meus agradecimentos. E dobrei. E coloquei aqui embaixo. Ao lado, eu coloquei uma cerveja. Eu gosto de servir cerveja gelada para o seu Zé. Coloquei dois dados e uma moeda. Os dados são opcionais. Você não precisa colocar se você não tiver. E esse mês, porque eu tenho acordo com ele. Todo mês eu dou um agrado. Eu faço algo. Ele me ajuda. Trazendo prosperidade para a minha vida. E eu faço a ele algo especial. Eu comprei um baralho. Dois baralhos. Olha que bonitinho. A seu Zé Pelintra. É dele. Esse baralho. O que a gente fez aqui? Eu preparei. No stories do meu Instagram. Tem o passo a passo. Como eu fiz. Esse prato. Essa carne de bode. Que é um prato nordestino. E que preparei para o seu Zé Pelintra. Se você estiver vendo. Vários dias depois. Da gravação do vídeo. Eu terei um destaque. No meu Instagram. Onde. Eu vou falar. Um pouquinho sobre. O passo a passo. Tá bom? Lá no destaque do Instagram. Meu Instagram é. Pai Francisco Borges. Eu deixo isso aqui. Por quanto tempo? Eu deixo isso aqui. Enquanto a vela estiver queimando. Depois eu jogo a cerveja na pia. Lavo o copo. Lavo os pratos. A moedinha que eu coloquei aqui. É uma moeda corrente. Qualquer valor. Tá gente? Eu posso usar. Normalmente para comprar coisas que eu queira. Tá vendo aqui? Tem mais aqui. Eu e minha família podemos comer normalmente. A primeira porção. Eu peguei e coloquei aqui para o seu Zé. Baralho. Eu guardo para ele também. Se você está aí com uma situação que precisa de mudança urgente. Faça um agrado ao seu Zé Pelintra. Prepare algo aqui no meu canal. com várias, várias simpatias e formas de pedir. Você pode pedir pelo amor. Escrever o que você quer. E o preparar. Você pode pedir pelo emprego. Você pode pedir pela sua saúde. Pela sua família. Enfim. Várias formas de pedidos. Ok? Hoje eu, pai Francisco Borges, fui esquecendo de te mostrar como agradar seu Zé Pelintra na linha das oferendas. E hoje na frente dos baianos. Meu telefone 0-11-3255-2005. Meu WhatsApp 11-959-20-4215. Axé, seu Zé Pelintra. Muito axé. Quero agradecer também ao meu cameraman, meu filho Vitor, que está aí gravando. Muito obrigado, viu, filho? Bom, daqui a pouquinho ele já vai dormir, porque já está à tarde, já está fora do horário. Mas tudo bem. Que Deus nos abençoe e que os bons mentores tragam sempre luz aos nossos caminhos. Axé. Axé.